Fala pessoal, tudo bem? Começo com um assunto muito sério, mas eu vou procurar ao final desse vídeo colocar uma boa notícia, sempre que possível ao final de todos os vídeos vou colocar uma boa notícia que é pra gente terminar com o astral lá pra cima. Nesse caso ela é ótima, fica até o final que vocês não vão se arrepender. Mas começo com o governador Zema, bolsonarista, com a fala que a meu ver, minha opinião, ela é criminosa. Durante o encontro do consórcio integração sul e sudeste que são os sete estados que formam essas duas regiões. Mas quando se fala em sul e sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Bom, eu não sei vocês, mas eu fico muito preocupado com essas falas extremistas, fascistas, que significam separação, desagregação do país. Só reforça a grande divisão que já vivemos hoje no Brasil. O que vocês acham disso? Escreve aí nos comentários. Mudando um pouco de assunto, tem um corte na internet que está fazendo muito sucesso, com o Moro reclamando da medida provisória dos ministérios, que tem muito ministério, que o governo vai aumentar os custos, blá, 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 essa coisa toda. Vamos deixar o Marreco falar um pouco, ou o Moro falar um pouco. Se vai olhar essa reforma que foi apresentada pelo governo Lula, o que nós temos é um aumento exponencial do total de ministérios. Porque ele fica reclamando da criação de novos ministérios, mas eles sempre existiram. Eu vou dar um exemplo só, o da cultura, que no governo do Bozo era uma secretaria, dirigida pessimamente, por sinal, por aquele cara lá chamado Mário Frias, que deu um tapa no celular de um jornalista e ainda disse, ah, você é baixinho, covarde, né? Essa secretaria do Mário Frias, ela tinha status de ministério, só não tinha um nome de ministério. Então é uma coisa pela outra, na verdade não vão ser criados novos ministérios. Apenas algumas secretarias, que eu saiba, se for criado algum ministério que antes não existia, por favor, gente, me corrija, coloca nos comentários que eu vou agradecer demais. Mas o legal é a resposta que o Cid Gomes dá para esse sujeito. Aos que apontam que é ministério demais, eu questiono, senhor presidente, qual é o assunto que não merece ou que não deveria merecer o status de ministério? Eu peço aos críticos que me digam. Me diga, Leila, senadora Leila, esporte não deve ter status de ministério? Eu acho que deve ter. Aí ele cita vários outros exemplos de ministério, como esse da cultura que eu citei. O mais legal é a fala do Cajuru, que dá uma paulada épica no Moro. Não agrida meu cérebro, vamos lá ver. Oposição ao governo não é ser oposição ao Brasil. Adoro o seu comportamento. Agora, por favor, você dizer que o presidente Bolsonaro só escolheu pessoas técnicas, você agride o meu cérebro. Ainda bem que ele é imortal. Porque, peraí, Ricardo Salles era o nome técnico. Foi duas vezes secretário de São Paulo. Não, ele era um débil mental. Aliás, ele é um débil mental. Pelo amor de Deus. Ricardo Salles é débil mental. Tinha que ser internado. Acho que ele tem que ter o direito de estar aqui até para se defender. Pode defender onde ele quiser, que eu não vou mudar a minha opinião. Do mesmo jeito que eu respeito a tua. E pronto. E eu quero dizer o seguinte, para não ser longo. O pronunciamento, eu pediria a assessoria do senador Cid Gomes, o pronunciamento do senador Cid Gomes, eu quero colocar num quadro no meu gabinete. Porque eu concordo 100% com tudo que o Cid Gomes falou. Quero colocar no quadro o seu pronunciamento no meu gabinete. Agora vamos para uma fala da Natuza, da Globo News, que teve acesso aos bastidores dessa relação entre o Lula versus Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. E essa disputa que rola nos bastidores, que o Arthur pediu um ministério em troca de apoio e pressionou o presidente para que ele atendesse. Algo, inclusive, que ele conseguiu com o Bolsonaro. Lira precisa entender, essa foi a versão e a frase que eu ouvi, que Lula não é Bolsonaro. Ele não aceitará a chantagem. Ele não aceitará que a faca fique no pescoço. O que que Lula aceita? Negociar, ouvir, conversar. Mas essa história de montar uma grande bomba para forçar o presidente a fazer o que A, B ou C querem, isso não vai rolar. Outro assunto que está polemizando bastante com os patriotários é a indicação do Zanin. Estão questionados sobre a questão do seu notório saber e sua relação muito próxima à Lula, alegando o princípio da impessoalidade e também questionando sua formação. Sendo que, eu estava lendo aqui, alguns dos principais critérios são o notório saber, que, como o próprio nome diz, ter conhecimento de causa e conduta ilibada. Vou mostrar um comentário de um provável lacrador de direita que questiona sua aptidão porque ele não tem mestrado ou doutorado, como se isso fosse importante para exercer a função de juiz. Claro que ter mestrado ou doutorado é importantíssimo. Mas elas pouco contribuem para a atuação de um juiz, porque a atuação de um juiz é muito generalista. Ele vai julgar ações das mais diversas áreas. Então essa crítica é absurda e ela é meio elitista, sabe? Outro questionamento é em relação à proximidade, pois Zanin defendeu Lula na época da Lava Jato. E segundo o princípio da impessoalidade, não deve ter proximidade. Mas sinto muito, Bolsominions, nunca foi assim. Quer ver? Vou mostrar. Primeiro, Marco Aurélio de Melo. Primo de quem? Olha o sobrenome. Colin de Melo. Outro exemplo, FHC indicou Gilmar Mendes, que sempre esteve muito próximo ao FHC e quase virou candidato a cargo público eletivo pelo PSDB. Mas ele assumiu a Advocacia Geral da União durante o governo FHC e tinha uma relação muito próxima com ele. Até mesmo Lula, ele indicou Toffoli em 2010 para o STF, que também era da AGU do seu governo. Sim, não posso esquecer do careca, né? O Temer que indicou o Alexandre de Moraes, que foi ministro da justiça dele e eles sempre tiveram uma relação muito próxima. E para terminar, a seriginha do bolo, né? O Bozo, que dizia que para indicar para o STF, tinha que ser próximo suficientemente para tomar pinga do bar com ele. E ainda afirmava que não tem esse negócio de impessoalidade, não. E com esses dois, não tinha como ter. Quer ver? Porque quando o André Mendonça era ministro da justiça, ele pedia uma investigação contra um professor, um colega meu de profissão, por ele exercer a tão falada pelos bosominions, a liberdade de expressão. Aí o Andrezão tomou as dores do capitão e quis calar o professor. Ele fez isso porque o professor colocou um outdoor na rua, dizendo que o bozo não valia um piqui ruído. Piqui é uma, sei lá se é fruta, mas o cheiro é horroroso. Na verdade, ele ofendeu foi os piquis, mas o André Mendonça tomou as dores do bozo e usou a máquina federal para tentar abrir um inquérito e ameaçar tornar um professor uma pessoa criminosa só porque ele exerceu a sua liberdade de expressão. Mas fiquem tranquilos que isso aí não vingou, mesmo porque a crítica é legítima, né? Esse critério da impessoalidade na escolha do STF nunca foi parâmetro, tá bom? Vamos acabar com essa lacração, tá certo? Então não cobre do Lula algo que não é praticado nem mesmo por vocês, hipócritas. Por fim, como prometido, a boa notícia. Bolsonaro tem uma recepção de astro quando chegou no Morumbi para assistir um jogo do São Paulo, até mesmo quando tentou ficar sossegado assistindo o jogo na tribuna. Bolsonaro tem uma recepção de astro. Pessoal, se gostou, capricha no like e se não é inscrito, inscreva-se e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Vamos juntos crescer o canal e crescer na luta contra o bolsonarismo. Sim, qualquer sugestão de assunto que vocês queiram que apareçam aqui no canal ou alguma denúncia, vocês podem colocar nos comentários ou me escrever pessoalmente no e-mail que está na descrição de cada vídeo. Amanhã tem mais. Abraço! Abraço! Abraço!